Agora, voltamos à nossa galeria, ao nosso espírito de fabulosos humoristas, com mais um humorista da casa. Um humorista carioca da gema. Um humorista que também mudou e também ganhou. Eu diria, se não é o maluco perfeito, o maluco prefeito. Eu queria dizer a toda a população da cidade do Rio de Janeiro, que a Prefeitura do Rio repudia integralmente a todos aqueles que dizem que o governo do Rio de Janeiro é o governo 73, que tem o governador 51 e o prefeito 22, que sou eu. Dizem que o governador pode ser 51, mas eu não sou o 22, porque eu não sou o maluco. Mas, mano, eu fiz um estágio no Pinel, eu fiz um estágio em alguns manicômios no Chile, no Estíveis e Largo, mas tudo isso para não ficar maluco. Porque eu sou o primeiro prefeito do Rio de Janeiro que não é maluco. E para provar que eu não sou maluco, a Prefeitura do Rio, assim que eu assumi, morria muito carioca que é o Pelado. Então nós fizemos um projeto, gastamos 15 milhões de dólares em pesquisa para verificar por que morria tanto carioca que é o Pelado. E depois de três anos de 15 milhões de dólares, nós descobrimos que o carioca morre atropelado porque o carro pede a ele. E o Rio descobriu mais, que o carro pede a ele porque o carro está em movimento. Então nós fizemos um projeto onde eu almentei as calçadas, diminuí a rua, provoquei um enorme enarrafamento, o trânsito para e o carioca atravessa tranquilamente, sem ser atropelado. Mas isso a empresa não fala, a empresa não fala. Depois que eu fiz esse projeto, eu morro mais nenhum carioca do Pelado. Porque o trânsito está parado e ele pode atravessar tranquilamente. E é o que tem acontecido. O trânsito para e atravessa a cruzada. E esse é um projeto meu, fui eu que fiz esse projeto. Mas no jornal eu não fiz. Agora, para desafogar um pouco o trânsito, nós temos outro projeto. Nós vamos esticar o cabo do pontinho do pão de açúcar, o cabo do pontinho do pão de açúcar, vamos esticar até o pão covado. E por sugestão, ninguém para ficar bem preso, nós vamos passar várias voltas em torno do pescoço do Cristo Redentor. Ficar preso, para dar segurança. E daí estica até o povo dos irmãos. No povo dos irmãos, estica até a pera da gávea. Da pera da gávea, estica até o povo do joar. Assim, o cidadão carioca já pega um bondinho na urca e já sai na barra da tijuca. E não precisa pegar o carro. Mas todo mundo de bondinho. Esse é um projeto meu, aqui vamos implantar. Eu não ia implantar um outro projeto, vamos gastar 10 milhões de dólares para trocar todos os nomes dos acidentes geográficos no Rio de Janeiro. Por exemplo, a Ilha do Governador vai virar Ilha do Prefeito. Não tem sentido o Ilha do Governador. O Ilha do Governador, por que você não vive ali? Na cidade. Na cidade. Então nós vamos trocar também o nome do Morro Dois Irmãos. Que irmãos são esses? Alguém conhece esse nome? Alguém conhece essa família? Pode ser, inclusive, os irmãos Netralha. É perigoso. Então nós vamos gastar 9 milhões de dólares para fazer um predicito para descobrir um novo nome do Morro Dois Irmãos. Por isso que estão na Prefeitura, pode ser, inclusive, o Morro Leandro e Leonardo. Ou o Morro Bacni Rope. Ali fica bom. Também vamos trocar o nome do Pão de Açúcar. O que é Pão de Açúcar? Alguém conhece o que é Pão de Açúcar? Pão de Açúcar não tem sentido. Vai ser Morro da Rapadura. É uma coisa nacional. Também vamos trocar a Pedra do Orpador. Vai mudar de nome. Aqui não tem que embaleia, quanto mais é a Pão de Açúcar. Para que Pedra do Orpador? A Pedra do Orpador vai virar a Pedra do Enganador. Não vai virar a Pedra do Enganador. Não vai virar a Pedra do Enganador. Muito obrigado.